O projeto Ficha Limpa, que impossibilita políticos condenados a se candidatarem, foi aprovado por unanimidade pelo Senado. Agora o projeto precisa da sanção do presidente Lula. Veja a opinião dos maiores interessados no assunto, o povo eleitor. O projeto Ficha Limpa, que foi aprovado pelo Senado, com 76 votos, está dando o que falar. E nós viemos até as ruas para saber a opinião dos eleitores hamburgueses sobre essa nova lei. As pessoas que não têm a Ficha Limpa, eu acho que tem que pagar, tem que continuar pagando, não tem esse direito. Não deve esquecer a taxa? Não deve, acho que por lei, por decência, principalmente. Eu acho que é uma ótima coisa isso, mas eu acho que o povo brasileiro não está preparado para isso. Porque o povo brasileiro, olha quem dá cheque alimentação, cheque não sei o que, eles não querem trabalhar. Eles querem ganhar tudo de graça e quem tem a Ficha Limpa não faz isso. Eu acho que não pode mesmo, não pode. Porque a gente vota neles para ele estar lá para apoiar, né? Eu não me envolvo nessas coisas, eu não gosto dessas confusões. Marcelo, não vota? Voto, mas eu nem presto muita atenção nessas coisas. Eu acho que está certo, todo mundo que está na política e vai nos defender, as pessoas têm que ter ficha limpa. Como é que uma pessoa condenada vai nos defender? Ela não pode, né? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter ética na política e ética na pessoa que vai assumir um cargo legislativo para cumprir o dever cívico brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.